Essa gente dirá bom, vamos ver dentro, vamos falar aí agora, vai lá Não vejo a hora de acabar o dia e pra você poder voltar Caí no aconchego dos seus braços, por minha alma me entregar Sentir a emoção de ser amado, ser bem-vindo em sua vida Curtir essa paixão incontrolável, o amor é a saída Nascer em luz, encosta meu peito sobre o seio seu Desproduça o corpo, a morrer os lábios meus Amo você A noite passa o sol pela vidraça, envai a nossa intimidade O simples batalade e o relógio despertou toda a cidade Ainda tento achar no meu atraso alguns minutos pra você E faço num abraço, tantas coisas que numa noite não dá pra fazer Nascer em luz, encosta meu peito sobre o seio seu Desproduça o corpo, a morrer os lábios meus Amo você Bom demais! Bom também! Tchau 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 Tchau